Bom dia, motos exploradores, bem-vindos de volta ao canal. Hoje o nosso passeio será pelos caminhos históricos para a Serra do Mar. Utilizado por ímpios, o caminho foi aberto em 1738, como alternativa ao caminho de Itufala, que era muito íntimo para o transporte de cartas. Esse caminho ligava o litoral à Curitiba, que virou estrada entre os anos 1854 e 1873. Em 1873, a Estrada da Graciosa passou a ser a ligação carroçável entre o litoral e o canal do Curitiba. Seu traçado utilizou boa parte do caminho da Graciosa, e foi por ela que Dom Pedro II passou com sua comitiva em visita ao Paraná no ano de 1880. Outra hora esquecida devido à construção da BR-26, que possibilitou um novo acesso à Estrada da Graciosa, Ela foi toda pavimentada a partir de 2009. Nela nós veremos obras de engenharia feitas para atravessar rios e porres da serra e também as belezas da Mata Atlântica, ainda conservada em grande parte da Estrada. Alguma delas, feitas em pedra-ferro de origem vulcânica e é formada por rochas metamórficas, apresentando diversas formas, texturas e cores. Ficamos agora com as imagens e espero que todos curtam o passeio. Venham comigo o modo explorar. Ficamos agora com as imagens. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.